a sua grande trabalheira deu uma sumida irmã michele a michele deu uma sumida aqui é a michele gente é muito serviço e ó foi três dias para dar uma acertada aqui nessa dispensa separar ferramenta por ferramenta parafuso parafuso puxa por puxa e ainda tem coisa ali para regularizar então é para não ficar assim três vídeos seguida de continuação de ferramenta eu achei por bem fazer juntar os vídeos enquanto não terminar o serviço aqui e postar para vocês e daí a gente faz várias coisinhas então eu foquei esse vídeo só na na parte de ferramenta organização tá bom então perdoa nós por enquanto é muita coisa fazer e dá trabalho de tá então bora lá terminar essa essa saga da organização das ferramentas tô escurando porta só misericórdia e dá unhada o antes da unhada aqui em cima é uma escada em cima então é aproveitado aqui como depósito para guardar coisa então o antes e depois é eu mesmo só o nariz fora misericórdia agora sim só os olhos ó porque o sol daqui se deixar no limpo da coxia a gente fica até mais velho antes da hora então tem que se proteger fazer bem e assim a gente soa bastante e sai as impurezas gordurinha localizada o amelio vai lá em cima buscar e falar não tem medo nenhum lá para cima de boa tranquilo vai lá buscar um ou uma ferramenta para mim tá lá em cima e bora lá E aí 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 E Amém. 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 Finalizado a limpeza. A portona, essa portona não dá um jeito nenhum. Aqui para dentro. Já está limpinho o chão. Já varri, matei todos os insetos que tinha. E agora vou dar um jeito de arrumar e deixar bonitinho aí dentro. Olha como ficou aqui para fora. Tem bastante bagunhada. Metade vai para o lixo, metade o que é de uso vai ficar ali de bom. Tem muita ferramenta boa e a gente fazendo as partilheirinhas certinho para cada uma fica melhor na hora de achar. E tem mais lá para cima também que eu vou ter que trazer para cá. Então bora lá. Olha aqui um bagunhada. Essa aqui é só bolsa. Bolsa e um galão. Bora lá deixar bonito. Mãezinha grande ali da da mãezinha aqui na roça. Vou filmar para vocês verem o que a mãezinha pronto o dia inteiro. Então hoje é ela que se cuida e onde ela for não é filma. Tchau. 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 Ainda tá começando a ficar organizada. Aqui vai ser colocado parafuso, broca, vou separar tudo, vou fazer mais partilheirinha ainda. mas ó bem bonitinho separadinho cada um do seu devido lugar vai dar até mais espaço aqui dentro mãezinha deixou um dois, três, quatro canteiro pronto fora tudo que ela limpou em cima aqui de parreira e aí 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 Oi, oi, gente. Tudo bem com vocês? Vou pegar um bolinho aqui pra levar pro Ilha. Bolinho de cenoura. Que gostoso. Pegava o servir pro Ilha tomar no cafezinho da tarde, porque ele tá lá na sala de ferramenta. E a trabalheira aqui continua. Olha só o pó. A rama tá ficando bonita. Olha, tem um prédio. Chique, né? Uhum. Não cai, vem enxergando, tudo separadinho. Ó. Sempre que quando é pegar o ferramento, tá bem visível. Olha o cafezinho. Vamos tomar um cafezinho. Ó. Olha isso. Massa. E a mãezinha lá na horta, ó. Da manhã, ó. Grandas pega na horta. Segundo dia de arrumação da casinha ali, gente. Aí não terminou. Tem bastante coisinha aqui, separando pecinha por pecinha. E o Ilha é detalhista. Ele gosta dessas coisas tudo. É bom que fica mais fácil pra achar, né? É. Cada preguinho tem que estar do seu tamanho. Parafuso. E o Miguel quer o martelinho dele. O Ilha deu um martelinho pra ele. Vai dormir com esse martelo hoje. Ai, ai. E eu tô cansada de olhar. O que que é isso aí? É o martelinho do Miguel. Martelinho do Miguel? Olha o tanto de parafuso. Imagina separar tudo isso. É. Misericórdia. Você vai ajudar, Miguel? Papai. Você tá trabalhando também? Eu tô indo com a fiaminha. É, a fiaminha. E eu vou ter que guardar agora esse restante. E amanhã continua. Porque senão já faz cansada e não vai bem feito. É. Bora cortar o cabelo do vôzinho. Vamos lá cortar o cabelo do vôzinho, Miguel? Uma pausa. A mamãe também vai dar uma corteada na serra, né, amor? Eu não tô querendo, mas tem que subir. Não, é legal. Olha lá, se vê esse aí. Ele mesmo. Tá bom. Tá baixo, ou tem alguma capa? Tem um capinha que tá muito. É, mas a minha capa não tá aí. Só um formato. Me dá uma corte. Eu peço, peço, peço. A CIDADE NO BRASIL 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 Música Grande Alida Me dobrando roupa Amor, por que você está tão concentrado? Tarefinha de casa? Moiando as tarefas Olha lá, a mãe chamou lá Quem mãe, não entendi? O fome do cheiro ficou melhor que o meu, né? Ah, mas ficou gostoso mesmo, né mãe? Olha, maciozinho, gente, ó Fofinho A Mi tem as mães na cozinha, né mãe? Sim, deixou até um dia assim Olha, ficou um pãozão enorme Eu vou comer um pedaço dele agora Que a Alida foi grande É verdade A mãe tem que estar no chique, ó Oi, grande Alida Já tomou um banhozinho Oi, grande, eu pego hoje Comer e descansar, beleza? Verdade, mãezinha